As novidades não param aí para os fãs de BLs e um teaser da nova série japonesa Love in the Air que está causando grande agitação porque se trata de uma adaptação inédita da famosa série tailandesa do mesmo nome e essa adaptação é particularmente bem significativa porque como eu já tinha falado é bastante raro ver produções tailandesas sendo recriadas no mercado japonês o que aumenta ainda mais aí as nossas expectativas para saber como vai ser essa nova produção Nós teremos aí no seu elenco principal os atores Nagumo Shoma e o Hamaya Takuto Eles estarão ali no elenco principal né E Love in the Air está programada para estrear no dia 3 de novembro Certo? Então marca na sua agenda Love in the Air Japão estará disponível para o público no dia 3 de novembro Então não vai perder essa super produção que tem já o seu teaser no seu canal oficial Certo? É só você colocar Love in the Air que você encontra o teaser certo? No Youtube Pessoal está bem ansioso né para assistir essa nova produção porém a gente vai ter que esperar mais um pouquinho que é 3 de novembro então ainda tem muita coisa aí para acontecer e vamos esperar por mais novidades Se você gostou dessa notícia deixe seu like, compartilhe ela com seus amigos E se você é novo por aqui inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos